Você vai descer. Tchau. Eu pareço que eu já ia colocar um pontinho de moto. Faz a boninha, gente. As músicas que colocam para os casais dançarem... Não! Porra! Porra! Seja lá quem foi esse palhaço. Tem. Eu vou. Eu vou. Não é isso. Fala. Fala. Dividir essa saudade de amor. Obrigado, viu? Sua amizade para mim é muito importante. Nós temos duas coisas...